Música Pelo lado direito, Juninho Pro Riquelme, tentou a tabela A bola volta pro Juninho na recuperação Tá querendo o jogo Juninho, tá jogando demais Vitor Hugo pediu, pediu e cruzou Pé canhoto, chega o goleiro Faz o corte, voltou pro Riquelme Pé direito, golaço GOOOOOOOL Do Botafogo Riquelme Camisa número 7 O Botafogo tava chegando O Botafogo tava tentando Riquelme, o baixo Olinha, é baixo só na altura Porque o futebol é alto De alta qualidade Um chutaço forte, pé direito Indefensável pro goleiro Renan, o bota abre o placar O goleirão tava ainda fora da meta Quando viu, já era 1 a 0 pro fogão Riquelme, camisa 7 É camisa 7? É certeza de que é coisa boa Juninho na bola Tomou distância, caminhou pra bola Pé direito, bateu É GOOOOOOOL 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 BOTA GOOOOOOOL GOOOOOOOL Juninho, camisa 10 Cobrando o pênalti firme Seco O goleiro até acertou o canto Encostou na bola Mas ela morreu dentro do gol Juninho, camisa 10 Aos 30 do primeiro tempo Amplia pro fogão Esse é o Botafogo que eu gosto Esse é o Botafogo que eu conheço Juninho, camisa 10 Aos 30 Preferiu ajeitar pro Juninho Que na finalização foi bloqueado Cauã, boa jogada, hein Juninho Que bom passe Tá no Jofre Se cruzar é perigo O goleiro pintando GOOOOOOOL 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 Fono GOOOOOOOL N.O. Camisa número 11 GOOOOOOOL Uma jogadaça do Botafogo De pé em pé Pasta aqui GOOOOOOOL Passa lá Passa na frente Deixa o N.O. Na cara do gol A confiança Era tanta Que o nosso comentarista Comemorou antes do gol Saia de fato O Botafogo chega ao terceiro O N.O. Chega ao terceiro Na competição Que bola do Juninho Entre o lateral e o zagueiro Aí o Jofre, camisa 9, não foi egoísta, não foi fominha Recebi um bom passe, eu te dou um bom passe, Enio Pé direito, canto direito, baixo Botafogo fazendo o terceiro Enio, camisa 11, mexe no placar da Botafogo Na velocidade, abertura na direita para o Riquelme O Alisson passou, cruzamento feito, é para o Juninho Matou no peito, olha o gol pintando Olha o gol pintando Gol Do Botafogo Juninho, camisa número 10 Recebeu um passe, um passe não, um presente do Riquelme Eram dois jogadores na defesa do Nautic Qual o Juninho matou no peito Que tranquilidade É bola na caixa, é bola no tapa no canto esquerdo É bola para dentro do gol Juninho, camisa 10, já tinha feito um Foi lá e fez mais um Mexendo no placar da Botafogo TV E agora está lá Botafogo 4 Nautico 0 E aí 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 E aí